Pessoal, primeiramente pessoal, vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Eterno, pela minha saúde, pela saúde do povo do mundo inteiro, né? Que Deus abençoe cada um, brasileiro, né? Despoio do mundo inteiro aí, né gente? E hoje, gente, vamos fazer a segunda tentativa da pescaria, hoje eu vou mostrar uma barragem pra vocês ali, uma barragem que estava seca, não tinha um pingo de água, né? Hoje a gente vai mostrar a barragem, né? Uma barragem, né? Hoje está uma riqueza, né? Fazia 12 anos que não enchi isso aí, e chovendo direto, isso aqui é lama demais aqui, mostra aí, lama, caminho cheio de lama aí, né? Vamos lá, barragem, espero que esteja tudo bem com vocês, né? E vamos fazer a pescaria, a tentativa, hoje é a segunda tentativa, né? Vamos ver se aí hoje sai peixe, vamos ver, né? É lama! Aqui é lama demais, né? A gente só pegou um peixe, gente, aí o Pai está criando ele. Só está faltando aqui minha princesinha, mas eu, mas... Está cuidando do almoço. E vamos daqui a pouquinho, gente, mandar um abraço aí para dois... Pessoal que acompanha aí o canal do meu pai, que mora na cidade de Arasagi. Chegou e disse, rapaz, eu acompanho o canal do mestre Antônio Trajando, você é da cidade de Pipirituba, eu digo, sou eu mesmo. Aí ele mandou o nome dele aqui, vou dar uma olhadinha, vou mandar um abraço aí, valeu! Pessoal, olha como é que está o vídeo novo, e aqui é outra rota. Que pássaro é esse, pai? Isso aí é socorro, chamado socorro, né? Como peixe, né? Aí, gente, choveu bastante esses dias, viu? Olha que lindo! Você conta que o pessoal mata os bichinhos, né, pai? Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Eita, pai! É, acho que dá mais cheio hoje. Olha aí, para escorregar, cuidado, viu, pai, escorregar aí. Chega, bebê, chega aqui! Lá vai os irmãos de Bita, tudinho ali, ó. Hein? Os irmãos de Bita. É, mano. Lá vai, gente, olha aí! Olha aí! Os carneirinhos! Os carneiros! O pessoal do Nordeste é muito bom, né? Tem passinho de inverno. É fartura de tudo, né? O genário está limpando a terra ali, ó. Cuidado aí, pai! Tem que fazer um vídeo da feira, que está baixando a coisa, né? É, gente. É verdura, né? Tem lugar que tem quatro reais o quino. Aqui só está muito caro, gente, é... Está diminuindo, né? Graças a Deus, baixando mais, né? É material para construção. Está absurdo os valores. Olha, gente, isso aqui é um campo, viu? É um campo de futebol. Olha aí! Está ventando, pai, muito. Olha aí! Mas, pai, de quem é esses carneirinhos, pai? Olha que nome, pai! Todos aí! Olha! Ei, Bé! Está ventando? Chama a Bita, pai! Chama a Bita! Acho que Bita não se acostumava mais não, pai! Bita só na mordomia! Olha, gente! Olha, de dois, gente! Olha! Carneirinho! Eu não criei de dois, ó! Olha, gente! Logo dois, ó! Olha, gente! Eita, Bita é novo! Chega, Bibiu! Chega, Bibiu! Bebeu, bebeu! Só lembra quando Bita era... Era novo, né, rapaz? Olha! É! Eita, gente! Olha! Olha! Tem outra aqui novinho, ó! É o Bitinha novo! Olha, pai! A cara caiu! Não quer se levantar, não! A bichinha! Vou rolar! Eita, é mesmo, pai! Tem um dentro do buraco! Ou é porque está nascendo, pai! Ô, gente! Foi, não! Mas ela estava presa mesmo! Olha, mamãe! Mamãe! Eita, rapaz! Machinho que foi esse aí, ó! Macho! É, estava preso, gente! Dentro desse buraco aqui, ó! Foi! Prendeu aí! Quase não saiu, bichinho! Olha, Leco! Mamãe, Leco! Olha, Leco! Aí, ó! Mamãe da mamãe! Olha, gente! Que linda! Bitinha novo, gente! Olha! Olha aí, gente! Como é bom, amor! Morar no Nordeste! Olha aí, ó! É, mamãe! Eita! O barulho da barragem, ó! E o campo, pai! O campo... O campo virou uma praia! Está aí, ó! Essa beleza mandada aqui em Jesus, hein! E aqui, gente! Estamos no loteamento aqui do Alto do Damião! E a nossa barragem... Não foi vendido nos terrenos, né, pai? Não foi pra frente, não! Diga! Não diga! É, pai! Ah, e aquele açudezinho ali que a gente filmou há uns cinco anos atrás! Tudo seco! Mas agora... Agora é água por todos os cantos! Olha aí! Acho que tem uns três anos a gente veio aqui, não! Ah, acho que não vai dar pra passar, não, pai! Se não der, pai! A gente... Não, mas eu vou ver aqui, não! Tanto! Você acha, pai? Que dá pra passar aí? Olha aí! Acho que não vai dar, não, pai! Não vai passar, não, pai! Vai barrar aí? Tem muita lama! Vai barrar aí, velho! A gente está errando o caminho, ó! O caminho é aqui e lá vai indo pra outro! É aqui o caminho, pessoal! Olha aí, gente! Olha a quantidade aí, ó! Tá cheio! Olha aí, gente! Olha aí, gente! Tá bonitão, viu? Vamos embora! Muito tempo, né, rapaz? A terra aqui é boa pra aprontar, viu, pai! Olha só, rapaz! Olha a galera aqui, ó! Ixi, Maria! Isso é fundo, né, pai? Olha aí, pessoal! Aqui é fundo, viu? Cuidado, velho! Eu sei! A gente sabe nadar, né, que a gente está perto de nós, vai ficar lá! Olha aí, ó! Eu não sei nadar, não! E do jeito que está aí, leva a pessoa, viu, pai! A minha isca foi embora até o dia, pai! Foi embora? A isca? Oxi! Olha aí, gente! A gente filmou, gente! A gente está aqui... Um bom tempo! Estava vazio isso aqui! Mas olha só! Aí eu lhe pergunto, gente! Não era pra estar bem limpinho aqui, ó! Pra o pessoal tomar banho, se divertir... Mas, infelizmente... O pessoal deixou poluir! Imagina que isso era pra ser um lazer aqui na cidade de Piperituba! O Rio do Padre! O famoso Rio do Padre! Olha só, gente! Rapaz! Olha só, gente! É pra tomar banho, gente! Ele está aqui, ó! Mas, pai... Ei, aqui está assim! Imagina a barragem! Imagina a barragem! A barragem que abastece Piperituba! Está muito cheio! Tu viu? Vem estar cheio! Mas eu acho aqui, pai! Pra peixe aqui não vem não! Pra peixe aqui não vem não! Por causa da correnteza! Aí os peixes vão embora tudinho! O senhor não acha, não? Rapaz! Estou dizendo, pai, pro pessoal! Era pra ser um lazer, né, rapaz? Aqui... Tudo organizado, né, era? Ô, pai! Aí quem fez, pai? Esse muro aqui! Aí por que fizeram isso aqui? Já que isso aqui é dentro do mato! Precisava fazer, era? Não, mas eu sei! Mas fizeram isso aqui por quê? Por que? Ah, gente! O pai tá falando aqui que antigamente, nas antigas... Fazia festa aqui! Tinha barraca ali, vou armar a barraca aqui pra tomar banho! Aí se divertiu! É que tem, pai, peixe! Agora, pai, a gente tem que ir pra um lado que tá mais calmo, pai! Não é melhor a gente ir lá pro outro lado não, pai! É, pai! Ó, tá beliscando, gente! Ó, aí, ó! Vai, pai, puxa, pai! Puxa, pai! Pegou não Pegou errado É melhor a gente ir para o canto mais calmo Lá na frente eu acho que dá para pescar Olha só o jeito Vim para outro canto aqui que lá está correndo água demais Aí não dá para botar um anzónio Vamos botar aqui para ver Mas aí para na beira do rio assim Você acha que vai dar certo? Vamos ver né Bem pertinho aí Bora a gente vai Vamos dar uma tentativa aqui Se não der certo passa para o outro lado Não é não gente? Está bonito viu Quero mandar um abraço aí Para o seu Antônio, João Batista, eletricista De Arasagio né Que assiste os nossos vídeos Obrigado aí seu Antônio viu Aê por tudo aí viu Estamos aqui Antônio e você é Batista É isso E apareça aí na nossa casa aí Aqui em Pirituba né Para me conhecer aí né E um abraço aí meu amigão aí Mais uma vez gente Mostramos aí a barragem para vocês Também não tem peixe Vamos lá para o outro sítio Para ver se a gente encontra por aqui Para direto Não sai nem aí Você tem certeza? Por cima pai Aí a gente passa lá Lá perto do loteamento O senhor não sabe nadar não? E por aí não foi que nem viu o caminho? Ali Ali foi? Vamos por aqui devagarinho Acho que tem caminho A gente só vai ir pai Eita Tá com medo mano? Vamos ver se tem peixe aí pai Será que tem? Tá onde? Os peixinhos aí Tem barreira ali ó Tem barreira ali Eu vou lá Ver se Se encontra alguma piada lá né Vamos ver né É né Eu acho que tem pai Eu já estou criando Aquela Um fiabinha que eu peguei Cuidado viu Eu tenho no meu tanque Por ali não pai Ali? Não é ali né Que passa? Ou ele fechou? Aí ô gente Não estou chovendo Vai andar rápido Vai dar para passar aí pai? Cuidado aí Tá ruim de peixe Tá ruim Um negócio Olha mesmo Qualquer coisa pai A gente vai na beira do rio Eu acho que Nido já veio de lá Pergunta a ele Olha dentro do fonte do rio ali Hein? Olha aí gente O rapaz pegou um peixe Aí deu a pai Porque ele não quer dele não É Mas vai criar ele Dá para ver não Porque A gente vai cruzar a água Mas aqui A gente sabe que tem peixe Vou dar uma pescada também já já Só fabrica escala Mas não Não tenho peixe Tá vendo? Estou quase dentro aqui Do Do açude Mas nada de peixe De pai está ali Ó Belisca gente Ó Mas não tem Olha aí Tem peixe pai Tem peixe pai? Nós fui ali mostrar a barragem Cheia Graças a Deus E barreira também gente Porque isso aqui estava seco também Ó Nós estamos em outro canto aqui Estamos em outro canto Essa barreira aqui estava seco Os gatos estão ali ó Nem água para beber tinha Era um sofrimento Mas agora graças a Deus Tem esse barreira aqui ó Tem outra ali na frente Na frente tem outra ali Está cheio também Tudo sangrando Ali naquela grota ali Tem outra barreira também Tem peixe lá não? Tem uma Acho que tem uma Então gente Então para vocês verem Como é que está né Aqui o dono da propriedade Está roçando o mato Para os animais ficarem mais à vontade Para despedir Pau aí Pau Né Está roçando né Então gente É isso aí né Espero que vocês gostem Foi mais para isso mesmo né E falar para vocês também Que a gente está bem de saúde Graças a Deus Espero que esteja tudo bem Com vocês também E se inscreva lá no canal Gente Eu quero agradecer Também o nosso inscrito Também Quem não é inscrito Não é inscrito Graças a Deus Eu vou agradecer a vocês Eu vou se inscrevendo lá E dando um like lá Compartilha gente Os nossos vídeos né Dê um joinha lá Que é muito importante né Não é que está faltando Né Alex É De um joinha aí No nosso vídeo aí Por favor né Vamos lá Tchau gente Tchau Fica com Deus Deus te abençoe Cada um de vocês aí